Porque você, o original, é aquele caipira americano, né? E eu falei, pô, esse carrinho, tô com essa carinha, não posso fazer isso. Aí eu fui fazer o teste, aí eu falei com o diretor e ele falou assim, faz o que você quiser, teste, faz o que você quiser. Aí eu fiz ele mineiro, porque por coincidência eu tinha acabado de chegar de Belo Horizonte. Aí eu falei, pô, vou botar ele mineirinho e com a vozinha não tem nada a ver com isso. Aí eu fiz. Meu nome é mate, de tomate, mas eu tô.